Nós vamos conversar com o José Luiz Gandini, presidente da Kia. Um prazer, José, falar com você. Prazer também em recebê-lo aqui. Eu já estava para falar com você lá na coletiva que você acompanhou, porque o José é um empresário antenado em tudo que acontece no setor automotivo e ele puxa esse mercado para cima. Não é à toa que você foi um dos primeiros líderes do segmento a brigar por toda a carga tributária que vocês que são importadores têm, que é diferente dos fabricantes e associados da Anfab. Isso é verdade. Eu era presidente da Beifa naquela época, hoje é a Beifa, né? E quando fomos surpreendidos por aqueles 30 pontos adicionais do IPI lá, que praticamente, não posso dizer matou porque estamos vivos, mas os números caíram de 80 mil carros para 20 mil carros esse ano. Uma bitributação aí que não tem nexo. Mas eu estou, de passado o susto, passado esses primeiros dois anos e meio aí, acho que estamos conseguindo mostrar ao governo federal que fomos a marca mais prejudicada. Essa cota, eu respeito que tenha que existir, entendo, mas ela tem que ser ligada ou relativa ao tamanho da frota circulante e do número de concessionários de cada marca no país. Eu não posso ter uma cota igual a uma marca que tem dois, três concessionários. Se eu não tiver a minha rede que eu tenho hoje, como é que eu vou dar pós-venda para essa frota circulante? Eu vou criar problema para brasileiros que acreditaram nessa marca, no produto, no governo e compraram nossos produtos. Então, nós precisamos manter essa cota dentro de uma realidade de cada marca para poder manter a rede. Nós estamos aqui, no espaço da Kia, que pelo que eu pude acompanhar na coletiva, você tem todos os modelos com novas tecnologias embarcadas e novos conceitos. Isso faz com que todos os produtos que você trouxe para o Brasil até agora, eles tenham conseguido atingir o seu espaço para a família, para o jovem, para a esportividade. Sem dúvida. A linha é muito completa. Nós conseguimos penetrar em todos os segmentos de uma família, empresas. E a prova disso é que vendemos 80 mil carros em 2011 e vimos crescendo. Há quantos anos a marca está no Brasil? 22 anos. 22 anos. Nós fomos nomeados em junho de 1991 e começamos a operar em janeiro de 1992. Alguns desses produtos, eles são produtos já tradicionais da marca. Sim, sim. Por exemplo, esse é um produto super tradicional. Sem dúvida. É antigo, o nome, mas é outro produto. Mas é outro produto. Só se mantém o nome. Acho que o Soul é um carro que veio novo, o próprio Picanto. O Soul começou em 2010. O Picanto, se eu não estou errado, acho que em 2011, alguma coisa assim. Mas a Carnival, os portês, são veículos bem antigos. É um produto que você adora, né? Eu gosto. Porque você fala da Carnival, o seu olho brilha, né? Não, é verdade. É um carro que tem um motor maravilhoso, tem um espaço para viagem, para a família. Maravilhoso. É muito legal. Você vai precisar fazer um test drive depois para conhecer. Não, eu fico contente de ser convidado para fazer o test drive. Quantas concessionárias hoje? Hoje temos 141. Eram 153. Aí diminuímos 12. Mas nem um grupo saiu. Isso que é importante. Fecharam pontos de venda. Tinha grupo que tinha 4, 5 pontos, dividido para 3, 4 e tal. Nós empreendemos um grupo até hoje. Então, a gente pode falar que hoje vocês, associados da Beifa, vamos partir desse ponto, vocês são a empresa que tem mais concessionárias para atender os produtos que vocês trazem para o Brasil. Nós temos a maior rede de concessionários no Brasil e somos a maior marca de importados sem fábrica no Brasil. Sem dúvida. Tchau. 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 Tchau.